Se era vazamento que vocês queriam ver, mano, começou. Fala, filhotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, um bom início de final de semana, né? Um sabadão aí pra vocês de muita paz, alegria. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos falar de Assassin's Creed Mirage mais uma vez e ao que parece, começaram sim os vazamentos, né? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Peço por gentileza que já deixe o seu like, compartilhe esse vídeo depois também se você achar que seja interessante pra quem está ansioso pelo game, por notícias pelo game e tal, e você vai ajudar muito o canal, tá? Nós estamos aqui num site francês por nome Gameblog e nele nós temos o seguinte título, Assassin's Creed Mirage, um novo vazamento do próximo jogo, para o próximo jogo e tal. Enquanto aguarda a grande revelação do seu gameplay em junho, Assassin's Creed Mirage continua sofrendo vazamentos de todos os tipos. Mentira, aqui não está vazando nada. Primeira vez que eu vejo um vazamento, vazamento mesmo. O mais recente dá uma pista sobre algumas das mecânicas do jogo. Eu acho que isso aqui vai agradar uma galera, viu? Vamos lá, Assassin's Creed Mirage certamente será o grande lançamento de 2023 para os fãs da licença que começaram lá com Altair. Previsto pra esse ano, o próximo episódio da saga vai destacar das últimas produções da franquia. Vamos esquecer um pouco das mecânicas de RPG, vamos deixar de lado, né? O grande mundo aberto e tal, enfim. Assassin's Creed vai voltar ao básico. Os elementos do primeiro jogo vão ser redesenhados para que a franquia retorne às suas raízes. Infiltração, coleta de informações, identificação de alvos e contratos de assassinatos serão todos os elementos que vão estar no centro da jogabilidade. Lembrando, tudo coisas que nós tínhamos, mecânicas, né? Que nós tínhamos no primeiro game. Na ausência de um vídeo ilustrando essas mecânicas, os fãs devem deixar sua imaginação falar por enquanto. Foi sem contar com mais um... O quê? É ruim, né, mano? Usar a tradução do Google é... Foi sem contar com mais um vazamento por aí. Olha, nada a ver essa frase aqui. Mas vamos lá. Vamos absorver no que a gente consegue. A investigação, repito, a investigação vai estar no centro de Assassin's Creed Mirage. No papel, Assassin's Creed Mirage parece particularmente promissor. A transição do RPG de ação não foi de agrado pra todo mundo. E pra comemorar os 15 anos da franquia, Ubisoft vai retornar temporariamente às suas raízes. O jogo preenche todos os requisitos pra chamar a atenção dos veteranos da franquia com ênfase renovada na infiltração, parkour, assassinatos ou até mesmo na busca de informações sobre os seus alvos. A mecânica do primeiro Assassin's Creed vai ser atualizada de uma forma ainda não conhecida. No entanto, um novo vazamento do Insider Jonathan, a gente já falou bastante desse cara aqui no canal, sugere que a fase de pesquisa vai ser muito mais avançada do que antes. Em uma resposta postada na sua conta do Instagram, dá pra marcar aqui não? Dá. Ele revelou discretamente o designer do menu do jogo, sugerindo que a investigação vai ser uma grande parte da jogabilidade. A coleta de informações sobre alvos vai ser importante o suficiente pra ter um menu dedicado. Portanto, pode ser que o Bassin tenha que passar por várias etapas pra identificar suas vítimas como um detetive. Os fãs já estão imaginando uma jogabilidade no estilo Batman Arkham com pequenas fases de investigação ou até mini quebra-cabeças. Isso continua por especulação, no entanto. O assassino também vai ter ferramentas que provavelmente vão ter que ser trabalhadas se contarmos com a presença de um inventário. Galera, essa é a imagem. Deixa eu diminuir aqui a tela. Tá vendo aqui? É uma imagem, esse cara aqui, o Jonathan. Ele conseguiu esse menu de algum lugar e postou num Stories. Ele colocou um monte de coisa aqui e tal, mas aqui a gente já vê que é a tela de inventário. Sabe a tela onde fica as gears e tal? É isso. E aqui do lado, nós temos uma tela de nome Investigação. Ah, Kaleu, mas isso pode ser montagem. Pode ser montagem, galera. Porém, tudo que esse cara tem falado ultimamente, principalmente aí de Valhalla e tal, até do próprio Rift, ele acertou, mano. Então eu não duvido que ele tenha sim uma imagem do menu. E tá vendo aqui, ó, Investigação? É isso aqui que a galera tá pegando no pé por ser algo positivo e que tá voltando agora pra franquia. Vocês se lembram, quem jogou o primeiro game, que lá nós tínhamos que fazer, nós pegávamos o contrato lá no birô dos assassinos e aí nós tínhamos que descobrir onde o alvo estava. E pra isso, nós tínhamos que interrogar pessoas, roubar alguns documentos, né? E aqui, pra ter um menu só de investigação, provavelmente o negócio vai ser mais embaixo, ou seja, vai ser mais detalhado do que nós tínhamos no primeiro game. Aquela mesma mecânica de maneira mais atual, né? Pode ser sim que a gente tenha que interrogar pessoas, pessoas, eles estão sugerindo que pode acontecer da gente ter que fazer alguns quebra-cabeças, fases pequenas, mini fases, que vão nos fazer buscar informações pra depois sim o alvo aparecer a gente ir lá e assassinar. Galera, eu tô muito contente. Eu tô muito contente porque isso aí é o osso da franquia, é a raiz, é o DNA do negócio todo. Eu vou ser bem sincero, eu não sabia disso. Tô sabendo agora, né? Com afinco e com provas, né? Aparentemente provas aí. Eu sabia do parkour, sabia da questão do assassinato, né? Mas esse lance da investigação, pô, isso aqui vai deixar o jogo muito melhor, velho. Como que você recebe um contrato, já sabe onde o cara tá, vai lá e mata? Não, mano. Tem que ser como era antes. Você realmente vai ter que procurar, você vai investigar, você vai fazer que nem o Batman, você vai atrás de pistas até encontrar o alvo e com certeza não vai ser fácil chegar lá só e matar, né? Vai ser alguma coisa mais complexa, né? Mas eu achei super legal isso aqui, ó. Começaram os vazamentos, galera. Começaram. No entanto, vamos ter que esperar o Ubisoft Forward pra saber mais. O gameplay, a jogabilidade do Mirage vai ser revelada lá, assim como sua data de lançamento. Eles que estão afirmando, eu não sei. Eu espero que sim, porque faz todo sentido eles já anunciarem a data se querem ainda lançar esse ano, né? Segundo informações de Tom Henderson, a Ubisoft teria marcado o lançamento do game pra agosto. Se for, putz, vencemos, vai ser maravilhoso. Galera, é isso, tá? Não vou me alongar muito, até porque minha garganta tá doendo pra caramba. Acordei com um gripe. Minha esposa tá, eu também agora, aparentemente. mas eu não podia ficar sem fazer esse vídeo, sem mostrar pra vocês isso aqui, caras. Aparentemente, nós temos aqui o que é a primeira... o primeiro... a primeira prova de um... de um menu e nele nós temos a investigação. Comenta aí. Tá feliz? Você é da época que tínhamos de investigar alvos antes de buscar? Se sim, gostou ou não gostou? Quero saber. Beijo no coração. até a próxima. Valeu!